Atenção 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 Obrigado. 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 Amém! 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 Boa! 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 Abri! Boa! 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 Não sai! Não sai! Vai! 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 Ataca! Ataca! Promide! Moapへ! Amém! Nooo! Puxo! Enfimем! Baixa! Vão! Aplanda, USP! Aplanda! Aplanda, Joga! Aplanda, Joga! Aplanda, Joga, Joga! Joga, Joga! Joga aqui! Aplanda, Joga! 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 . . Comunicação. 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 Aí galera, o Niterói está fazendo barroquinha, vendendo açaí. Tem food truck aqui atrás das barracas. É só chegar que está rolando, está tudo organizado. Lembrando que o dinheiro que vai ser utilizado para fazer qualquer tipo de compra de comida ou bebida vai ser o Nick Money, que é um dinheiro fake que vocês compram e utilizam no espaço do food truck e na lojinha do Niterói. A gente também tem a lojinha de roupa do Niterói. Já está organizada. Regata, short e uso de jogo. Bom dia para a gente de jogo. Valeu. Um, dois, três, um, três! Um, dois, três! Ai, Tete! Você fez agora? Emilio Mercadinho, você tem que ser um corte. Kiraget! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.